e sonhamos com esse dia e ele finalmente chegou quinta sexta sábado e domingo nesse pedaço de natureza quatro dias entre amigos quatro dias prontos para ouvir e entender a palavra de Deus quatro dias para não sermos mais os mesmos querido jovem prepare-se para viver intensamente o legado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura Olá, seja bem-vindo ao Campuri News. Nos próximos dias, você vai viver momentos marcantes, impressionantes e verdadeiramente inesquecíveis. E é por isso que o Campuri News está na área, para ficar junto de você em cada um desses momentos. Fica com a gente, o sexto Campuri de Jovens da Associação Paulista Sudoeste está só começando. A preparação começou cedo. Ônibus, caminhão e, claro, muita força no braço, porque a mudança não é mole não. Nós somos de Capão Bonito e nós viemos 120 quilômetros. Estamos super animados! Oregado! Uhul! 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 Nós somos do Clube Yannes, da cidade de Porto de Vez, da igreja do Jardim Vânio. Uhul! O nosso objetivo é patrocinar muita intenção de louvor a Deus. Chegamos ao Campuri, velho! Chegamos ao Campuri! Porra, essa aqui vai! Uma, uma, uma! Uma, uma, uma! Uma, uma, uma! Uma, uma! Uma, uma! Oi, meu nome é Leonardo, nós somos do Clube Conectados de Hortolândia. E o que não pode faltar nesse acampamento é animação e muita comida, não é? É pressão! E hoje, só para avisar, é aniversário dela, é aniversário dela, é aniversário dela. Bebam água! Conectados! Bora, mata! Bora, mata! Bora, mata! Bora, mata! No Clube Arralô, nosso sangue tira raça. Lutamos até vencer e mostramos muita raça. Não importa o que vai vir, foi nada nos abala. A emoção está no peito e a vitória que nos basta. Oi, Arralô! Nós somos do Clube Banana Jovem, da igreja de California, Vila Helena, Sorocaba. E temos uma equação especial para vocês. Feliz Minecraft Jovem, nosso clube é banana! Vem, 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 vem! Mas Campuri de Jovens também é momento de reunir a galera, fazer novos amigos, expandir os horizontes. E aqui no Campuri News não podia ser diferente. Quer ver só? Oi, gente! Mas a gente queria mandar hoje um beijo para o clube. Um abraço para o Clube do Cadastro! Galera do Campuri, aqui é pressão! É nóis! Bebam água! Meu nome é Flávia, eu sou do clube do Yahaulongyang Bem, vem me ver aqui no clube, beijo! Cabeça! Cabeça! Olá, patruma aí, então, meninas, eu sou do Leão e Júlio aqui, a sorteirinha, a sorteirinha, a sorteirinha Bebam água! É 996-47-5377 É isso aí, o WhatsApp tem aqui, viu? Agora eu vou mandar um recadinho pro Pastor Pericles, dessa juventude poderosa, que é o Yahaulongyang E ouve um amém! 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 Glória! Olha, tem muita gente engraçadinha nesse Campuri, viu? Vou te contar E é por isso que o Campuri News abre uma vaga na sua equipe para um repórter por um dia A seleção é amanhã, às 1h30 da tarde Então, se você quer participar, vai lá na nossa sala, na comunicação do lado ali da rádio Campuri E você pode participar na nossa seleção Agora, atenção! Só é meia hora de teste Então, você tem que chegar entre 1h30 da tarde, até no máximo 2h da tarde para poder participar O único requisito é saber improvisar A gente te espera! O nosso clube é Raridade, estamos da Igreja Santa Rosália, do Centro Sorocaba O que nós esperamos aqui é que seja um encontro espiritual, onde esses jovens podem se encontrar E encontrar aqui o grande caminho da verdade Que isso seja um marco na vida dos jovens da nossa igreja Talvez você veio pra esse Campuri triste, desanimado, mas eu quero deixar um recado pra você Deixa o Espírito Santo trabalhar, esquece o mundo lá fora Vive esses 4 dias intensamente e você vai sair daqui transformado Por hoje é só, o Campuri News vai ficando por aqui, mas amanhã tem muito mais Até lá!